Vou dar de assunto, falar um pouco de política, um pouco de economia, um assunto um pouco mais sério. Vamos falar de masturbação. Cara, mas eu gosto muito de fazer show, sabe? Eu gosto dessa energia gostosa de vir pro palco. Essa adrenalina gostosa de pensar assim, será que vão gostar de mim? Será que vão me processar? Será que hoje eu durmo em casa? Será que eu durmo na cadeia? Sim, sim, Jamanta, eu sou sua putinha, para! Toma, velho! Bom, eu fui 16 vezes tema do programa Fala Que Eu Te Escuto. Eu apareci no Fala Que Eu Te Escuto mais do que o próprio demônio. Vocês aplaudem essas coisas, eu me f***o aí. E a alegria do Brasil, é isso? É por isso que eu... Eu não te dou um tapa na cara, porque eu não tenho braço, professor. Eu já não quero mais essa criança. Eu quero a p*** na vinheta. Não, isso vai pro inferno. Todos vocês vão pro inferno. Todos.